Eu queria só contar um pouco essa história do processo, porque desde 2014, outubro de 2014, a primeira vez que meu nome saiu envolvido nisso, foi uma manchete do jornal Estado de São Paulo. E saiu como se eu fosse uma grande operadora do esquema Lava Jato, uma das pessoas, uma das mentoras do esquema Lava Jato, junto com o Paulo Bernardo. E desde lá eu venho enfrentando um suplício de julgamento e condenação antecipado. Porque como as notícias são soltas e como os depoimentos foram todos vazados, as pessoas já me condenaram. Então eu enfrentei hostilidade pública, enfrentei hostilidade política, faz parte da vida, a gente segue. Agora, eu não tinha tido a oportunidade de fazer uma fala como eu estou fazendo aqui. A única vez que eu fui ouvida foi no inquérito policial, nesse processo. O Alberto e o Sérgio, o Paulo e o Roberto Costa, que me incriminam, incriminam o Paulo, foram ouvidos cada um pelo menos umas oito vezes, sobre o mesmo processo. Então eu só tive uma inquirição, que foi no inquérito policial. Então há três anos eu estou sofrendo com isso. E estão me acusando de corrupção passiva. Ora, para eu ser uma corrupta passiva, eu tenho que ter aceitado alguma coisa, tenho que ter feito alguma coisa a alguém. Primeiro que eu não aceitei, eu não recebi esse dinheiro. E segundo, que eu não fiz nada. Eu gostaria de saber em que ponto desses três anos, ou antes disso, tem uma ligação minha para o Paulo Roberto. Uma ida minha na Petrobras. Um pronunciamento meu em plenário do Senado, falando bem de Paulo Roberto para defendê-lo. Aonde que tem, ou qualquer empresa, que fez relação da Lava Jato e da Petrobras. Eu fui três anos ministra-chefe da Casa Civil. Eu trabalhei com concessões públicas, trabalhei com essas empresas. O que mais nós fazíamos era brigar. Não tem nenhuma acusação de eu ter beneficiado qualquer empresa que seja. Nem da Petrobras. Quantas delações surgiram aqui? Quem é que falou de mim de novo nesses três anos dentro desse esquema da Petrobras? Ninguém falou. Vamos dizer, a campanha de 2014 não tem nada a ver com Petrobras. Então, eu estou estarecida de saber como que eu estou sendo acusada de corrupção passiva, se não tem um ato de corrupção passiva nisso. E de lavagem de dinheiro. Ainda estão dizendo que a Caixa 2, que como descrevem a passagem de dinheiro aqui, só pode ser descrito como Caixa 2. Como é que eu lavo dinheiro em Caixa 2? Eu tinha que ter uma situação lícita para lavar dinheiro? E eu estou respondendo por isso. Deu sem nenhum nexo causal. Então, aí dizem que eu tive essa colaboração do Paulo Roberto porque eu tinha influência. Eu não tinha cargo nenhum. Eu podia ser eleita, sim, senadora da República, claro. O Paulo era ministro do Planejamento. Mas também qual é o ato que mostra que ele protegeu o Paulo Roberto? Qual é o ato que mostra que ele beneficiou uma fornecedora da Petrobras? Não tem nada. Não tem ida dele na Petrobras. Não tem telefonema. Não tem encontro. É isso que eu gostaria de saber. Por que nós estamos sendo acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Uma coisa que não tem nexo causal. Eu estou há três anos sofrendo isso. Aí, porque tem uma anotação numa caderneta que o Paulo Roberto disse que copiou uma planilha do Alberto Youssef. O Alberto Youssef tem como advogado um senhor que, aliás, está desaparecido do processo agora, mas já foi muito atuante. Atuante tanto em vazamento que, em novembro de 2014, o PGR deu uma entrevista falando disso, inclusive, dizendo que o Figueiredo Bastos falava muito, vazava e utilizava o processo para fazer política. Pois bem, o Figueiredo Bastos, que é o advogado do Alberto Youssef, foi assessor, assessor não, foi do Conselho de Administração da Sanepar. E esse cargo ele teve para calar o Alberto Youssef, para não fazer delação em relação ao PSDB lá. Foi essa a história, isso é público e notório no Paraná. Aí faz uma acusação a mim, que era uma das principais opositoras do governo de Beto Richa, e coloca eu nessa situação. Eles tinham um candidato ao Senado, que era o Ricardo Barros. Como eu lhe disse, eu não tive nenhum outro momento que eu pude falar nesse processo. A única vez que eu falei foi no inquérito policial, na Polícia Federal. Eu não fui mais ouvida e tive que ouvir todos, inclusive através da imprensa, com delações vazadas, com depoimentos vazados, com tudo. É verdade que a denúncia foi aceita, num clima eminentemente político, que já mudou muito. Porque no início da Lava Jato, o judiciário não tinha coragem de enfrentar a opinião pública. Me desculpe, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Várias coisas foram feitas ao calor da opinião pública, o que é errado. E nós estamos sofrendo um processo, eu digo nós, o PT, principalmente quem estava no governo, junto com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, um processo de criminalização extrema. Tiraram a nossa presidenta do poder por um crime de responsabilidade que não se justifica, e deixam um outro presidente na situação que deixam. Então, como que a gente não vai ficar indignado com uma situação dessa? O país está sendo vendido, está sendo desmontado, as coisas estão acabando. Como que não vão ficar? As pessoas voltam a passar fome, o Brasil nunca tinha tido mais fome. Volta a passar. Então, é óbvio que a gente fica indignado, porque a gente tem que ficar respondendo uma coisa que é mentirosa. Desculpa, é mentirosa. Eles não me deram esse dinheiro, eu não peguei esse dinheiro. E eu quero saber qual é o meu crime de corrupção passiva, o que eu fiz para essa gente, que justifique eu estar sendo acusada de corrupção passiva. O que eu fiz para o Paulo Roberto Costa, o que eu fiz para os fornecedores da Petrobras? Aonde eu dei vantagem? Mesmo depois, como ministra-chefe da Casa Civil, aonde eu dei vantagem? Nenhuma, nem como senadora. Peguem todas as minhas votações que eu tive no Senado, os meus projetos de lei, meus posicionamentos, vocês vão ver que não tem uma votação ali que possa ter beneficiado.